Olá, sejam bem-vindos ao canal da Marina Cacau. Bruna Gomes dá dicas de maquilhagem para quem gosta das sobrancelhas arrepiadas. Vejam, também gostam deste look arrepiado? Comentem, é que se também gostam de usar as sobrancelhas assim. Obrigada, sejam felizes. Nada, eu parei de usar ele, troquei por outro, não sei porquê, e agora eu voltei a usar e lembrei, caraca, eu amo muito isso, porquê que eu deixei de usar? Hoje vamos de batom vermelho, para combinar com a pulseira dos sete nós. Bernardo Sousa e Bruna Gomes, numa noite romântica, juntinhos, em frente à Torre Eiffel. Vejam que maravilha! Gostaram? Deixem o like, sigam o canal, comentem, partilhem e sejam felizes! Até já!